No T-Games de volta, agonizada, vamos para mais um vídeo, mais um episódio, episódio 9, se eu não perdi as contas, ou 10, é 9 ou 10, episódio aí do Bilo Leib, Futebol Clube, Master League Co-op, lembrando que é patrocinado aí pela Aposta Ganha, vai lá no primeiro link do comentário fixado, faz a tua fézinha, te cadastra que tu já ganha 5 pila, tem que ter mais de 18 anos e pra te brincar lá é com responsabilidade, exatamente, e quer montar teu PC, quer umas peças com preço de barbada na Tio Lu.18, T-I-U.L-U.18, vai lá que tu não vai te arrepender, fala, ó, mano, de barbada, então vai lá, fala que vieram pelo Noteg, que tu não vai te arrepender, vai fazer aí um orçamento com desconto pra vocês, lá na Tio Lu.18, beleza, gurizada, bora pra mais um episódio, estamos em busca aí, da liderança, exatamente a primeira colocação na série B, já temos aí quantos jogos, Noteg, é isso aí que eu quero dar uma olhada também, estamos na rodada, vamos ver na rodada, 21, faltou 17, jogos, então, pra fechar essa série B, é, pra fechar essa série B e te ir para a série A, e te conseguir levantar o Biruleibe, e já vamos para o último dia da janela de transferências também, cara, no meu ver, a gente não precisa mais contratar ninguém, tá o time bom, o time tá top, agora é só evoluir o que a gente já tem, E agora a gente vai jogar contra Tom Bense, cara, é pra gente fazer saldo aqui, ó, tá mal Ivarov, vai jogar o Romero, tá mal Ordaz, vai jogar o Wagner Love, o Gutierrez, o Lieberman tá mal, vai jogar o Karabarral, o Carlos Eduardo tá mal, vai jogar o Nenê, Nenê, ah, tá mal Nenê, ah, tá mal Nenê, ah, tá seando, por que não? Ô, Valdívia, não, a gente tá mal, tá seando, ah, Pedro Rocha vai pra, ah, 64, tá seando, tá seando, tá seando, tá seando, tá seando, então, isso aí, é isso aí, é essa seleção, troca o Diogo, os caras que tão mal no banco, batendo os caras bons, que tão melhor, o Ribamar evoluiu, cara, Ribamar evoluiu, 7-3, Ribamita, hein, É a nossa cara tomar 3 gols pro Keké, ah, não, o Ribamar vai se titular nessa partida, o Gutierrez vai entrar no segundo tempo pra fazer gol, né, primeiro, primeiro tempo vai ter, é a nossa cara tomar 3 gols do Keké, ou do Reiner, do Reiner, nome de pilha, é, mano, aí é complicado, vamos lá, botar o Diário, ó, o Diário aqui, o 64, não tava 64, né, mano, botar ele aqui na lateral esquerda aqui, Diário que dá um, dá um, uma chance pra ele, e vou botar o uniforme preto aqui pra nós, já era, bora, bora pra partida, e vamos, ó, finalmente jogando em casa, hein, Jogando em casa, ô, outro, outro vídeo, a gente jogou todas fora, todas fora, já pegou isso, foi fora também, né, foi fora também, caraca, 4, 4, valendo, O que do Nigo, do Tassi, do Tassi, do Tassi, o que? Ah, foi o, 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 o Tassi, o, o Tassiano, o Castona, então, ah, o Castona aqui já era, já era, O que que foi isso, cara? Ah, contra o Tom Bass, fazer saudinho, aham, fazer saudinho com o Tom Bass, 3, ó, mano, é impressionante, quando a gente joga em casa, não tem jeito, velho, meu, 3 na trave, não tem como, Vem, olha,ível, tá bom, tá bom, tá bom, tu não viu ele ali, né, Hahahaha Fota que ô poror vés Ah nao Não!! Agora foi Agora foi GUTiER É isso mano P���ra Wooow Cê tu não toca O jogo escutou na lua. Acabou aí, hein? Na era. Aí é bom. Biruleme ganha em casa. Panchete. Acabou, isso aí é raro. Raro. A gente perdeu poucas, né? Três? Três poucas. Oito empates, dez vitórias e líder do campeonato. Líder do campeonato. É isso, agora é se manter até o final aí, mano. Para ser campeão. Último dia. Vamos ver se é esse que quer comprar alguém, mano. Até afim de vender um Bruno Silva da vida ali. Nada a ver com o Bruno Silva. Vamos ver. Vamos passando. Estão os caras para a venda ali que... Ah... Quanto é o Bruno Silva? Pedro Rocha. Pedro Rocha não tem nada a ver, né? Nada a ver o Pedro Rocha, mano. Não sei por que a gente trouxe o Pedro Rocha, mano. Vamos botar para vender esses loucos. E aí, se vier, veio o Deverson. Pedro Rocha, vamos ver quem mais pode botar para vender aqui. Que não tem nada a ver com o Bruno Silva. Bruno Silva? Cadê o Bruno Silva? Já foi? Não, foi. Onde, cara? Ah, impréscimo. Ah, impréscimo. Não, mano. O Nenê também não tá aqui. O Nenê também tá aqui. Não sei se tem como. Acho que tem. Não lembro se tem. Deixa eu ver. Tá, Valdívio e Jean-Pierre tá sendo. Tem a ver. Carlos Eduardo, beleza. Agora o Pedro Rocha, não. Acho que é só isso. Opa! Sérgio Romero. Cara, eu gosto do Ivaroff, não. Só que só vai ter o Ivaroff, né? Mas a gente pode pegar um goleiro mais na cara do Berleida. Lembra que o Kelsey, ele evoluía, né, mano? Só que 68, vai demorar para evoluir, né? Tem que pegar o goleiro mais na cara do Berleida, né? O goleiro meio folclórico. O... De Boati, né? Deve ser caro pra cacete. Não, não é cara, velho, não. Caro. Porque o Romero, ele era do Berleida. Alex Buralha. O Romero, ele era. É? Não, vamos deixar ele aqui por enquanto. Ah, vamos, vamos. O Romero, ele era do Berleida. Assim, os goleiros estão bons. Só temos que pensar que o Bruno Silva... Ah, não dá. Não dá pra cancelar? Só pra contratar. Contratar não é o que a gente quer. Nada ainda. Uma hora, nada ainda. Nada ainda. Olha aí, os caras não querem comprar ninguém, velho. Uma hora, nada. Ih, tipo, nada vai acontecer. Vamos voltar pro próximo, então. Ah, vamos botar no Oriol. É, já foi, já foi. Ninguém quis ninguém mesmo roubar no cu. Ceará. Ceará. Vamos ver. O Berleida tá mal. Vamos de Romero. O que que foi expulso? Ah, suspenso. Aí, foi isso. Ah, o Tassiano já foi pro lateral. Ah, o Tassiano já... Já subiu pro lateral. Já subiu pro lateral. Já subiu pro... Eu boto. Eu boto. E o Nenê, hein? E o Nenê que botou o overall daí. Que pra pra 63, hein? Vamos botar o Venê. O Venê. O Venê, o Nenê, o Nenê. O vovô Venê. Meu, eu tô sentindo que esse jogo é jogo pro Wagner Love. Será? É jogo pro Wagner Amor. Vamos lá. Vamos botar ele. 66, hein? 66 de over ficou o time, hein? Já era. Vambora. Vambora pro segundo tempo. Castolo, eu quero ver tu ficar 70 aqui, hein, Castolo. Vambora. Oh, de verde limão. Esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito. Bora, papelota. Bora que bora, gurizada. Temos que agora... Bah, fora de casa aqui é a goleada. Ha, fora de casa é a nossa praia. Êêêêê, Xumenez. Olha que difícil, mano. Pois é, velho. Vamos virar. Vamos virar. Tá sentindo? Mara, mano. Vai lá. Vai correndo. Toca pro cara ali de cima. Vem, Castolo. Olha como a bola achei que eu redonquei. Mandou um sapão. Uuuuh. Olha, Castolo. Isso aí. Te evolui, cara. Te evolui. Olha. Castolo. Castolo. Vamo, meu. Vamo. Que bola, hein? Que jogadaça, hein? Foi quem cruzou o Ordaz? Acho que foi o Miranda. Ah, o Miranda. O Ordaz, não sei. Tem que ver ali certinho. Se deixar ele cabecear... Ha, ha. Que belo passo, cara. Vem, vai atrás do outro. Foi quem cruzou o Ordaz? Minanda. Minanda. Camisa 10. Bah, veste. E agora, depois de um empate? Será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom? Aí. Aí, cima. Vamos lá, vai então. Opa, pra nós não. Olha ela lá. Olha ela lá. Tá indo pra cozinha. Quem? Mandou um sapo. Meu Deus, Guthierre. Guthierre. Não adianta. Quem mais salva o time é os caras... É, os raiz. Raiz. Olha o Minanda tocou pro castorno. E o Guthierre, ele tá sempre aqui, ó. Ah, esse é o Guthierre. É o Guthierre. Caramba, tomar um ketchup ali. Que isso aí. Olha o Minanda de novo, hein. Minanda parece, por favor. Caraca, velho. Que virado, velho. Porra. E eu falei, ô meu, pode botar na thumb eu de vidente. Falei, tudo o que eu tô falando tá dando. Vai botar eu de vidente na thumb. Ganhando, porra. O time não perde mais, caralho. Não perde, mano. Pô, não perdemos nenhuma, né? Não perdeu, porra. Teve uma vez que a gente vence, só não perdeu. Só a... O time tá entrosando, tá entrosando, mano. Teve um episódio que teve uma derrota. Só a derrota, só a derrota. É isso, mano. E se mantendo na liderança, isolado, isoladinho. Não, agora sim, isoladinho. Olha o Mirassol agora. Já estamos nos jogos do retorno mesmo, né? Óbvio que nosso olheiro tá nos... Ah, o nosso olheiro tá bem louco. O olheiro é muito cego, meu. Vai tomar no cu. Que isso, mano. Nicolas Quagliata. O Noir a gente pegou no... No Biruleiro Raiz. O Noir, sim. Mas não sei se era esse Noir. Nossa, nem lembro, mano. Era, meu. É Ricardo Noir? Pois é, eu não me lembro. Não me... É estranho esse nome, Ricardo Noir, mano. Vê se não tem outro cara. Se não é o meu... É o cara velho. É o cara velho, meu. Vem, 34? É, é da nossa época. Ricardo Noir. Aham, roubada antiga. Cara, de que time ele se deslocou? Qual era, será, mano? Meu... O meu tá pegando o espírito da coisa. Que loucura, mano. A gente contratou os caras nas antigas. Nas antigas. Mas agora deixa quieto. Ah, agora foda-se. Muito obrigado. Valeu aí, Charlie. Valeu aí, Charlie. Valeu, otário. Ó, mano. O time todo bom. Só que o... Calma, mano. Eu acho que... Bizarro. Ah, o Miranda tem que dar uma descansada. Tem que descansar o Mirandinho. Cadê o Nenê, mano? Valdinho. 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 É que o Valdinho vai cair muito o trozamento, né, mano? Agora o Nenê, ele bota lá. Não, porra. Mas o Nenê não guarda o Miranda, né? Não, o Carlos Eduardo. É verdade. Carlos Eduardo aí, porra. Cadu tá... Ah, não. Cadu tá bom. Cadu, porra. Tu viu só, mano? O Castolo tá meio... Olha só. O Pedro Rocha. Ó, pra cima. Bota o Pedro Rocha dentro do Castolo. Ah, Pedro Rocha. Nada a ver, né? Nada a ver, né, meu? Bota o Valdinho, então. Cadê? Cadê? Bota o Pedro Rocha lá. Bota o Valdinho. Valdinho, tá azar. É Valdinho, então. Mas ele é na direita, ele é direita. Foda-se, porra. Valdinho é tudo, pô. Valdinho é azar. Valdinho é azar. Valdinho é tudo. É, porra. Ô, Carabajal. Ticão duro. Ô, pois é, mano. Carabajal, na verdade, achei seu titular, na real. Aí. Brabo. Brabo. Não, não, pra. Não, não. A gente tomou. Ah, que droga, mano. Vamos pra cima. Seguinte. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou te tocar, tu vai tocar pro cara e tu vai correr pra lá, tá bom? Aí. Corre. Vai. Bota o Valdácio no Valdinho. Aí, porra. O Valdinho tá ganhando. Caraca. Só fazer um bagulho. Caramba. Bola pro segundo tempo. Vamos que vamos. Cara, vamos acabar esse ano jogando bola. Riba máquina. Riba máquina. Riba máquina. Aí tu vem. Vamo. Porra. É isso. Será que ele curtiu aí? Fez Biruleibe jogar bola, hein? Porra. Ordaz, né? Ordaz, velho. Tô um baesso do Pifadieri. Mano, o Ordaz vai evoluir muito, velho. Com um chute como esse, não tem goleiro que deseja. Tá, alô. Uma goleiro aí também. É tu o Asteruzinho, mas o Pifadieri. É, mano, tô tentando. Tô tentando... Оrrdaz. ORRRRRRRRRR Ele, o Gutierrez e o Kairos do Eduardo por enquanto é só um dos crax no 3D É verdade Ah, meu nome já tava entrando Chegando que tira para mim Caraca, meu nome eu acreditei Aqui, aqui Está bem, está bem que tá a foto Agora é minha JPR Agora é caixa, né mano Agora é caixa, de olho fechado. Está aí. Não vem tempo nem de olho aberto. Aqui, ó. Rolaço. Nossa! Vagnernavi! Pensa que tinha entrado, velho. Que isso, cara? Tirou de dentro, mano. Se pegar bem, tem esquema aí. É esquema de apostas. Pá. Nossa, foi o goleiro que entrou. Caraca, mano. Eu diria que tinha sido de lá dentro. Ganhamos mais uma, Cassiano! Que isso, velho. Mais uma. Segue o líder. É capaz da gente ser campeão o Anto Espado. O Anto Espado. Não, não agora, mas tipo, acho que a gente vai ser campeão do Anto Espado. Vamos ver como é que está. Mano, isoladaço! Seis pontos, cara. Porquê está subindo o nosso Guarani e a BC de Natal. Seis pontos, bem da hora. Gurizada, mais um vídeo se encerrando por aqui mais um episódio. Segue o líder. Segue o vice-líder, porque o líder disparou. Exatamente, segue o vice, porque o líder está difícil de seguir. Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, comenta aí o que está achado da série, comenta aí sugestões que em breve abre a janela de transferências. Exatamente, a gente pensou no Davidson, mas coloque nomes aí para a gente contratar. Exatamente, bota aí. Contrata tal aí para a saga. A gente quer saber de algum zagueiro aí, mano. Algum zagueirinha aí que a gente não contratou nenhum zagueiro ainda. Beleza? Tamo junto! Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! E aí